A Arquidiocese de Sorocaba está celebrando 98 anos de criação. Um novo brasão da Arquidiocese é divulgado. Jornalista Paulo Júnior está ao vivo com o arcebispo Dom Júlio Acamini e tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, André Bonatelli. Boa noite a todos. Vou conversar com o arcebispo Dom Júlio Endiacamini. Dom Júlio, como a Arquidiocese de Sorocaba está vivenciando os 98 anos de criação? Um abraço para o senhor. Um abraço, Paulo. Um abraço a todos os que nos ouvem, nos veem. Nós estamos celebrando os 98 anos também no sentido de nos preparar para a celebração do centenário da nossa Igreja Particular de Sorocaba, que vai ser no dia 4 de julho de 2024. Então, procuramos recuperar, revisitar a história, para que a gente possa, no presente também, assumir com esperança o futuro. Dom Júlio, como está o processo sinodal na Arquidiocese de Sorocaba, já que o centenário da Arquidiocese será no ano seguinte do sínodo sob sinodalidade, que é essa etapa que começa nas dioceses, depois nas conferências episcopais, até chegar ao Vaticano em 2023. E aí, em 2024, é o centenário da Arquidiocese de Sorocaba. Como é que está o processo hoje sinodal aí? Então, nós finalizamos, concluímos todo o processo de escuta. E iniciamos, há duas semanas, o processo de redação da síntese, que nós vamos enviar, então, para o sínodo de 2023. Esperamos que, na celebração do centenário de 2024, a gente possa também utilizar essa síntese como uma forma de refletir sobre o Estado atual e também aquilo que a gente deseja para o futuro. Dom Júlio, o senhor foi bispo auxiliar de São Paulo. Conhece bem a realidade, cujo Dom Cláudio Hummes foi arcebispo, de 1998 até 2006. Qual que é o principal legado de Dom Cláudio Hummes na megalópole de São Paulo? É uma... Bom, primeiramente isso, a questão da pastoral urbana, essa preocupação com a pastoral urbana, a inculturação do Evangelho numa cultura de uma megalópole, de falar a cidade, de acolher a cidade, de reconhecer que na cidade habita Deus. Depois, esta preocupação com a cultura urbana também lança a gente para a preocupação com a ecologia integral, por isso toda a atuação de Dom Cláudio no sínodo da Pan Amazônia, também da rede amazônica. Então, esta preocupação com a ecologia integral humana. E, por fim, a grande preocupação com os pobres. Não podemos nos esquecer que foi por causa de Dom Cláudio que o então eleito, recém-eleito cardeal Bergoglio, escolheu, então, o nome de Francisco, que já é um programa de governo, um programa de vida, mas é também o caminho a ser trilhado pela Igreja Católica do Mundo. Muito obrigado, Dom Juliano Giacabini, arcebispo de Sorocaba, pela sua participação ao vivo aqui no JCTV. André Bonatelli.